Nossa, amor. Quebrou? O que aconteceu aí? Vai demorar muito? Mano, eu acho que é rápido é resolver esse problema. Só esse fiozinho aqui e a gente já vai. Oh, meu amor. Eu te sinto que eu tô muito atrasada. Oi, moça. Suave? Mecânica? O que você tá fazendo aí? Suave? Não tá suave, não. Por quê? É porque a gente tá tentando arrumar aquele negócio, hein? Só pra... Carinha bonita, hein? A de vocês? A gente vai amarir daqui, hein? Carinha bonita. Pô, moça, assim, não é pra dar maldade, não, mas pelo jeito que você tá vestida aí, não adianta nem te falar. Se não tem dinheiro pra comprar um igual. É sério? É sério, meu. Isso, você não trancou o carro, não, amor? Ah, não, mano. Você não trouxe. Ô, mano. Ah, não, velho. Pô, bem na hora que eu arrumo, se eu soubesse, eu nem tinha arrumado essa porra. Amor, faz, por favor, pra mim. Hum. Fica quietinho, porque eu já tô estressada. Ih, seu jeitão.